Footdraft, mas quem escolhe as cartas são as caixas misteriosas. Temos aqui 19 opções, tá? E a gente vai começar exatamente agora. Por exemplo, vou abrir aqui a número 10. O jogador com mais características. Então, eu tenho aqui os capitães, beleza? Tem Zaha, Emílio Butraghenho, Sanches, Pelé e Morales. Então, a gente vem aqui em características. Ó, o Zaha tem duas, o Butraghenho tem duas. O Sanches aqui, mano, tem muitas características. Eu acho que ele vai ser o vencedor. É, ele tem mais características que o Pelé. Ou seja, me dei mal, né? Me dei mal. Simplesmente perdi o Pelé em 98. Mas só para vocês terem uma ideia de como vai funcionar esse draft. E se vocês querem mais vídeos com as caixas misteriosas, comentem aqui. Inclusive, saiu um esses dias aqui no canal. Ou vai sair hoje, ou vai sair amanhã. Mas tá para sair outro, então fica ligado. Bora lá. Vamos pegar aqui o atacante, tá? Os atacantes estão aparecendo. Ninguém de bom e vamos pegar aqui mais uma caixa, tá? Eu agora vou pegar seis. Jogador com menos condução. Beleza, quem tem menos condução aqui é o Benedetto. Não, é o Benford. Com 73. Tudo bem, né? Aqui só foi jogador ruim. Então, não foi tão ruim assim para a gente. A caixinha se fecha, né? E a outra eu tinha esquecido de fazer. Então, essa aqui já foi gasta. Aquela outra, eu tive que embaralhar de novo aqui no meio das caixas. E vamos lá, hein? Meio campo central. Oxe, tem o Florenzi. Eu não testei esse Florenzi ainda, mano. Que cartinha doida. Vamos ver se a gente tem a sorte para conseguir ele. Vamos pegar o 16. Jogador com mais passe. Ele tem 96 de passe. Vamos ver se a gente tem a sorte. Ó, o Merino tem 84, 90. Miranda tem 75. E o Sócrates tem 96. Teve um empate aqui. Como teve um empate, eu escolho. Obviamente, a gente vai testar o Florenzi 97. Muito bem-vindo. E seguimos, hein? Já veio uma cartinha muito da hora. A gente teve a sorte de conseguir. Beleza, tem o De Bruyne, tem o Guimarães. A gente vai na 8. Jogador com menos físico, ok? Ok. Ó, o De Jong tem 80 de físico. O Bruno Guimarães tem 90. O De Bruyne tem 81. O Milico Vitsavich tem 89. E o Enzo Fernandes, né? Tem 91. Então, aqui, De Jong entra para o time. Tá, não foi tão ruim. Mas tinha vários jogadores bons. É verdade. E seguimos agora. Meio campo direito, tem um saca que é interessante. Deixa eu pegar aqui a caixa número 4. Jogador mais rápido. Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Ah, não, mano. O Saleng tem simplesmente 99 de ritmo. Quem é esse cara, velho? 99 de ritmo, mano. Doideira. Ponta direita, atacante, ponta esquerda. Então, beleza, né? Beleza. Perdi o saca, mas ganhamos o Saleng. Que doideira, velho. Já pelo lado esquerdo, seria interessante, talvez, o Martinelli? Talvez não, porque o Martinelli tem cartinhas melhores. Vou pegar a última caixinha. Jogador com mais finalização. Então, temos o vencedor aqui. Vai ser o Werner. Tá bom. Ok. E o time tá sendo construído. Tá ficando péssimo, né? E, rapaziada, não se esqueçam, hein? EA e FC tá chegando. Beleza? Temos o Roger ali. E a gente vai ter muito conteúdo no EA e FC 24, né? Modo carreira vai voltar. Vamos ter outros vídeos. Enquanto a caixinha fala que a gente tem que pegar o jogador com menos passe. Então, quem tem menos passe aqui vai entrar pro time. Vai ser simplesmente o Sanches, 87. Ah, não. Lucione. Tem 64 de passe, então ele vem pro time. Mas fiquem ligados no canal. Se inscrevam, se vocês não estiverem inscritos ainda. E também deixa muito like aí. Porque, mano... E aí você tá chegando, velho. Schweinsteiger, 97. Tem que ter sorte agora nas caixas misteriosas, mano. Tem que ter sorte. O Schweinsteiger tem que vir pro time. Ah, não. Um jogador com menos defesa, velho. Deixa eu ver aqui. Defesa, 91, 97, 87, 90, 88, mano. O Bremer vai ter que entrar pro time. Que tristeza. Que dor no coração. Adeus. Adeus ali pro nosso grande Schweinsteiger. Mano, que tristeza. Bom, lateral esquerdo. Ninguém assim tão interessante. Deixa eu pegar o 18. O maior overall. Ah, vem a delite. Era pra ter vindo aqui no Schweinsteiger. Lateral direito. Temos o Carvajal. E aí a gente vai de caixinha número 9. O jogador que tem mais características. É o que apareceu lá no início, né? Beleza. O Carvajal tem isso de características. Mesmo que o Dani Alves. Esse aqui só tem dois. Ih, rapaz. O Arnold ganhou. O Arnold ganhou, hein? Tô levando um certo azar, mano. Simplesmente Carvajal. Perdemos Carvajal 96. Beleza. Beleza. Agora eu vou pegar o goleiro. O goleiro é o seguinte. O goleiro fica fora das caixinhas. Pegamos o De Rea e seguimos. O goleiro reserva também. Porque as características dele ali são diferentes. Então, ó. Do Naruma 99. Pelo menos alguém pra salvar a pátria aqui atrás. Beleza? E agora a gente segue já no banco de reserva. Roberto Eder Militão. Vai. Três. Com mais físico. Com mais físico. Eder Militão tem 92 de físico. Mas ele perdeu. Qual é, Doni? Como é que o Lacinati tem mais físico que o Eder Militão Tote? Me responda essa, Doni. Como? Como, mano? Como? Não tem jeito, velho. Ah, não. Não dá. Agora vem o Klaus, o James. Deixa eu ver o que a caixinha vai me trazer, mano. 14. Menos driblador. E aí a gente vai aqui pras estrelas, tá? Quem tem menos estrelas de dribles? Esse tem três fintas. Três fintas. Quatro. Então, já não posso Klaus. Três. E três. Então, o único jogador que eu não posso escolher é o Klaus. O resto empatou. Hum. Eu vou pegar aqui o Malácia. Deixa o Malácia aqui. Que numa dessa a gente encaixa o Delete na zaga. Bruno Guimarães. Uh. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Camisa 10. Ah, não. O jogador com menos finalização. Então, já risco o Felipe Coutinho. Tchau, Felipe Coutinho. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Mas não vai dar. Então, ó. 94. 83. 85. 80. É o Valverde. Até que não foi ruim, pelo menos. Temos um Valverde aqui. E, ó. Nosso meio campo até que tá bom também, né? Ok, jogadores. Ok. Então, deixa eu ver aqui. 12, 12, 12. O jogador mais driblador. Estrelas. Bruno Fernandes tem quatro. O Grifo tem quatro. 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 Coke tem cinco. Doideira. Então, Coke roubou a vaga de todo mundo. Nosso meio campo tá bom. O problema é o ataque e o lado do campo. Uh. Nemarzinho Tots. É isso. Que isso? Calma, calma, calma. Será que vai dar bom aqui? Ah, não. Pior que a perna ruim. Ele é cinco estrelas de perna ruim. Não, mano. Tá dando tudo errado. Tá simplesmente dando tudo errado. Tudo errado. Nemar já não dá mais. Abraham tem quatro. Nossa senhora. Mano, vai ser o Abraham. Cara, quase todo mundo cinco estrelas de perna ruim. Se o Abraham tivesse cinco, eu poderia escolher, porque aí dá empate. Mano, não, velho. Neymar, mano. Perdemos o Coutinho e Neymar, mano. Não dá, né? Ele vai ser titular, tá? Não tem jeito. Rapaz, o time tá ficando todo remendado, hein? Que beleza. Ah, aqui pode ser qualquer um, né? Deixa eu ver aqui. Faltam poucas caixas. Número um. Com menos características. Christensen tem bastante. Esse aqui só tem um. Munier, por enquanto, tá ganhando aqui, hein? É, Munier levou o prêmio. Tem menos características. Parabéns. Não sei se isso é bom ou ruim, Munier. Eu acho que é ruim. E novamente um jogador mais ou menos. Jogadores mais ou menos, né? O pior. Ah, aí é bom, né? Que só tem ruim. Então pega o Henry aqui. Henry. É... Henry. Horrível esse Henry aí. Agora a gente tem o Bergkamp e o Fekir. Vamos pro 3. Jogador com mais condução. Interessante, hein? Ó. Rolou um empate aqui entre Bergkamp e o Fekir. Vou pegar o Fekir. Eu não gosto de jogar com o Bergkamp, mano. Esse Bergkamp ali, eu não consigo jogar bem com ele. É impressionante. Tem o Erdandes que é bom. Tem o Kini ali que é bom. O melhor com a perna ruim. O Kini vai ganhar, hein? 4 de perna ruim, ó. Aí ele empatou com esse cara aqui. É, deu um empate aqui, né? Mas devemos botar o Kini no time mesmo. Outro cara ninguém conhece. Ninguém tá nem aí. Félix. Benzema. E só tem mais uma caixinha. O jogador com mais defesa, mano. Vai ter que ser o Savic. Ele tem 87 defesa. Beleza, faltou uma cartinha. E aí? O que a gente faz? Todas as caixas foram zeradas. Vocês estão vendo agora comigo. Bom, a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Faltou uma cartinha. A gente vai embaralhar tudo de novo. E vamos pegar o 10. O mais driblador. Então, a última carta vai ser o jogador mais driblador. Oxe, que sorte, mano. Ele tem 5 de fintas. Mesmo que alguém tenha 5 de fintas aqui, eu vou escolher ele, Grealish. Cara, a gente levou sorte na última carta. Que doideira. Que doideira. Olhando, assim, um time montado por caixas misteriosas, a gente tem bons jogadores. Florence, Grealish, tá? Sanches é bom também, vai? E a gente tem aqui boas opções do banco. Valverde, Coke e o próprio Fekir. Pensando em botar o Sanches na frente. Tirar o Abraham e botar ali o Fekir. Vamos pegar o treinador primeiro. Mas, mano, esse foi o time montado pela caixa misteriosa. Agora, resta saber se o time vai encaixar no campo. Vou pegar esse carequinha aqui. O time ficou mais entrosado com ele. E agora é partir pro jogo. Ficou bonito os três ali, ó. Os três ali ficaram bonitos, tá? E vamos pro jogo. Então, tá aí o time que a gente vai enfrentar. Começou a partida. Vamos lá, hein? Vamos ver se o nosso time é feito por caixas misteriosas. Vai render. A gente tem um mito salengue aqui na ponta. Corre muito. 99 de ritmo. Ô, Abraham. Que isso? Ô, Abraham. Que isso? 1x0 e o Abraham vai sair, inclusive. Que eu já fiz a substituição. Deixou a marca dele. Mano, o cara desistiu, velho. Ele bugou. Não sei o que aconteceu, vai. Ele pediu pause. Demorou três anos. E aí apareceu essa mensagem aí que caiu. Olha, não sei o que ele aprontou aí, velho. Ele deve ter desistido. Eu acho que ele tentou bugar, tá? Mas acabou dando vitória pra gente. Agora o nosso outro adversário tá com uma seleção, mano. Meu pai amado. Vai ser difícil de aguentar. Ó, o mito salengue, hein? Rapaz, o homem é rápido, tá? O homem é rápido mesmo. 99 de ritmo e manda bola pra frente. Difícil para ele. Boa jogada. Ei, Abraham. Tá com muito espaço. Ai, mano, perdeu. Boa jogada do Sanches. Boa. Vai, vai, salengue. Se manda, salengue. Tocou bem. Abraham. 1x0. 1x0. Nem vou tirar o Abraham agora. 1x0. Deixa o homem jogar aí. Grealish escapou do primeiro. Boa jogada. Boa, Abraham. Tabelinha saiu. Grealish. Ai, escapou. Opa, pênalti. 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 A Dermilitao atropelou ele. Pênalti pra gente. Vamos chamar o próprio Grealish pra bater, mano. Não, se bem que... Ele tem um pênalti ruim, mano. Ele bate mal, mano. Tem que ser o Florenzi. Vai, Florenzi. Não. Ai, mano. Eu tô perdendo muito gol de pênalti nos últimos drafts. E o contra-ataque é deles pra piorar. Ah, vamos tomar. Vamos tomar. Pra fora. Boa jogada. Arnold. Tocou atrás aí, Brandon. Ai, perdi ali. Boa bola. Alexi Sanchez com ela. Recupera a bola na área. Olha o Sanchez. Alexi Sanchez. Boa bola. Vai. Defesaça. Bora aí, Brandon. Faz pra gente de cabeça? Não. A bola tá viva, hein. Ai, ai, ai. Delete. Dominou mal. O que é isso, Delete? Boa jogada. Saleng. Saleng. Ai. Nossa. Que isso, mano. Pressão nossa. Sanchez. Ai, na hora do chute, cara. Rolão de bala. Donnarumma. Boa, Forense. Grealish. Jogadaça. Sanchez. Não. Qual a chance, mano? Qual a chance de novo? Boa jogada. Abraha. Grealish. Ai. Forense. Faz a jogada individual aqui. Esquenta aí, ó. Tem que fazer mais um golzinho, mano. A gente tá merecendo. Boa. Brigou ali e ganhou a cabeça. Boa jogada. Vai. Vai. Sanchez. Perdeu. Tem que tirar daí. Tem que tirar daí. Quase. Nossa senhora. O Arnold agora deu uma mulhadinha forte, hein. Boa jogada. Ó o Sanchez. Ah. Boa chegada. Grealish. Grealish. Nossa. Grealish. Ai. Merecia, mano. Lá no meio. Passou por todo mundo agora. Nossa. Ferrou. Ninguém vai pegar o Pelé. Tem Ion correndo muito, mano. A galera manda chutar pro... Nossa. Não sei como... Voltou pra ele. FIFA, me ajuda, mano. Me ajuda. Me ajuda, FIFA. Me ajuda pra não falar outra coisa. Pelo amor de Deus. Me ajuda a gostar de você. Que que foi isso? Bate o rebate e voltou pra ele fazer o gol. O que acontece nesse jogo de bate o rebate e volta pro cara fazer o gol não tá escrito, mano. Sanchez aí. Vamos, 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 busca. Vai. Toca errado, mano. Olha a minha zaga toda alta. Vamos tomar. Vai atrás do Pelé, mano. Boa. Vai, Abraham. O laço. O Abraham tá jogando muita bola. 2x1. 2x1. Olha isso, mano. A bola kickou e voltou pra ele, cara. É impressionante o malabarismo que o FIFA faz pra deixar a bola com o adversário às vezes. Tudo bem, agora eu errei o passe. Boa jogada. Delete no ataque. Meu Deus do céu. Vamos passar a bola que é melhor. Olha, Abraham. Abraham. Jogadaça. Jogadaça. 3x1. Ele vai brilhando demais. Deu uma girada aqui. Boa bola. 3x2 no lance seguinte, né? Ele saiu do meio campo. Depois que tomou o gol, vai lá e faz o gol. Beliana acertou um chutaço. Mas tá tudo tranquilo. 3x2. A gente tá na frente ainda. Só faltava ele vir pro empate agora, né? Eu faço aqui. Ah, não. Pelo amor de Deus, Donnarumma. Tu é 99, mano. Qual a chance? Não dá. Vou ter que mexer no time. Vou botar o Valverde aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa. Tirar o Salen, que apesar de correr muito, não ajuda muito, mano. Vou botar o Fekir. Olha o Sanches. Sanches. Ai, catou. Donnarumma. Ah. Boa. Sanches. Uh, golaço. 4x3. Para de ajudar ele, FIFA. Chega. Chega de ajudar ele. Bora, Grealish. Bora, Grealish. Nossa, o que foi isso? Que chute foi esse, Grealish? Olha a chance do contra-ataque. Pô, tá bela, hein? Lá vai, Grealish, agora, Grealish. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Hum. Muito forte. Caboço. Caboço. 4x3 aqui, mano. Um jogo pegado com a estrela de Eibra, né? Fez três gols. E, cara, o nosso time aí das caixas misteriosas conseguiu vencer. Não sei como. O time todo remendado. Mas deu certo. Vencemos. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse desafio. Se vocês querem mais, comentem que eu posso voltar com as caixas misteriosas. Tamo junto e fui.